Bom dia aos ouvintes da Palavra de Deus aqui do Facebook. Quero agradecer a Deus por mais um dia. Hoje, dia 2 de junho de 2014, eu quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã. A Palavra de Deus, ela se renova a cada dia. É uma palavra que nos traz vida, que nos traz saúde, traz alegria para o nosso coração. E a palavra que eu meditei hoje se encontra no livro de Marcos, Marcos 6, que fala sobre a morte de João Batista. Marcos 6, a partir do versículo 14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse João que batizava, ressuscitou dos mortos e por isso, estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João que mandei degolar, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João tinha a Herodes, pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a Herodes, sabendo que era varão justo e santo, e guardava com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade, o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes aos que estavam com ela à mesa. Disse então o rei e a menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela perguntou a sua mãe, que pedirei. E ela disse, a cabeça de João Batista. Uma palavra que me chamou atenção hoje, esta manhã, quando aquela mulher movida por Satanás, pede a cabeça do homem de Deus. Aleluia. Vivemos num mundo hoje que muitas vezes nos deparamos com situações em que, se abrirmos a nossa boca, a nossa cabeça vai rolar. E é desde os antepassados, o mundo, que o mundo é mundo, sempre o meu e o teu adversário. Ele procura destruir o homem e a mulher de Deus. Ele procura ofuscar o teu brilho e o meu. E como que o inimigo procura ofuscar? Causando situações em que a verdade seja ocultada. E aqui a palavra de Deus fala sobre um homem, um homem de Deus, levantado por Deus, chamado João Batista. João Batista, ele pregava no deserto. Ele era aquele homem dedicado a fazer a obra de Deus. doesse em quem doesse. A verdade era falada por João Batista. E aqui, esta palavra nos leva a uma situação em que João Batista repreende a Herodes, dizendo para ele que não é lícito ele possuía a mulher do seu irmão. E aquilo ali causou a ira da Herodias, né? Que aqui fala, o nome dela era Herodias. E essa Herodias, usada por Satanás, ela começa a planejar. uma forma de calar aquele homem que sabia de um segredo, um segredo pecaminoso entre ela e o seu cunhado. E ali Satanás prepara aquela situação que a filha de Herodias vai dançar ali e ela agrada ao rei. E ela, movida pelo espírito maligno, ela pergunta para a mãe dela o que ela pede. E a mãe diz, pede a cabeça de João Batista. que situação? É uma situação que hoje em dia nós lutamos, lutamos muito, porque a igreja do Senhor ela é diferenciada quando a verdade é proclamada. E muitas vezes não é fácil falar a verdade. falar a verdade. Falar a verdade exige ousadia, exige autoridade, exige comprometimento com Deus. Porque o servo de Deus que é comprometido com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, esta palavra que é a verdade, ele não teme falar a verdade. Nós vemos na Bíblia várias situações em que vários homens de Deus deixaram de falar a verdade para poupar as suas vidas. E há alguns pregadores, alguns servos, conhecedores da palavra de Deus, que ainda tentam achar uma uma justificativa para justificar quando a verdade é omitida. Mas eu só quero dizer nesta manhã que eu aprendi nesta palavra que a verdade tem que ser dita a qualquer preço. que nenhuma situação ela deve ser omitida apesar de que através de uma verdade você pode perder a tua cabeça eu posso perder a minha cabeça. Irmãos, isso eu falo e o meu coração até dói porque eu como ser humano que Deus me conhece muitas vezes tenho me omitido e é por isso que mais uma vez eu digo obrigada Jesus porque as tuas misericórdias não tem fim Deus conhece o teu e o meu coração que venhamos orar nesta manhã para que Deus nos encoraje a sermos verdadeiros que venhamos falar a verdade que não venhamos ocultar camuflar, passar a mão como mulheres e homens de Deus que não venhamos criar, buscar a estratégia para esconder o pecado João Batista custou a cabeça dele mas ele falou para Herodes não te é lícito possuir a mulher do teu irmão e quantas vezes nos deparamos com situações que deveríamos ser verdadeiros e as vezes para não nos comprometermos nos calamos qual o objetivo de Jesus nesta terra Jesus veio como a verdade e nos deixou esta verdade e é esta verdade que vai libertar a tua e a minha vida aleluias e aqui nós vemos um caso um adultério João Batista não teria feito a diferença se ele tivesse deixado passar isso em branco mas ele perdeu a cabeça e cumpriu o seu papel como ditador como servo fiel da verdade portador da verdade que é a palavra de Deus e nesta manhã Deus fala comigo que Deus venha falar conosco com você também desse lado se muitas vezes você omite a verdade para ser bozinho ou para ser boazinha as vezes você está do lado de uma coisa que você poderia dizer não te é lícito fazer isso precisa ser adultério há tantas coisas que o Espírito de Deus se entristece e as vezes nós estamos lado a lado com a nossa irmã e ela precisa ouvir uma verdade da minha boca e eu não falo para não perder a cabeça que as vezes eu falo se eu falar isso para ela ela vai ficar com raiva de mim as vezes tem verdades que precisam ser dita Deus você é uma mulher de oração um homem de oração Deus te revela e são verdades que você precisa dizer você tem uma oportunidade para você revelar para a igreja e você não fala com medo do pastor é certo que nós temos que ter sabedoria se o mistério é para o pastor você tem que falar diretamente para ele há mistérios que é só para ele mas tem mistérios que é para a igreja e Deus ele não envergonha ninguém quando ele dá para a igreja a pessoa que está dentro da igreja recebe aquela verdade no seu coração e aquela verdade traz mudança transformação de vida vida com a mudança porque não existe vida sem a verdade e a verdade é a palavra de Deus e aqui eu vejo um homem de coragem um homem que não pensou em si próprio talvez você ache que não mas eu vejo o amor de João Batista por Herodes porque ele olhou para ele e falou não te é lícito talvez ele pudesse olhar para Herodes pela posição social dele porque ele era ele era rei ele era rei rei Herodes ele poderia olhar pela posição do Herodes e falar eu vou me meter na vida de um rei talvez você esteja nessa situação eu não vou me meter ele é um pastor ela é uma missionária se o mistério é para eles você deve ir eu sou contra há muitas vezes tem pessoas que não tem sabedoria e Deus dá uma mensagem para uma pessoa e você revela aos quatro cantos do mundo se é para a pessoa você tem que ir até a pessoa e se você vê se Deus te traz a luz da palavra de Deus que aquilo que aquela pessoa está fazendo está errado vá até a pessoa aleluia ainda que custe a sua cabeça João Batista ficou na história marcado aqui na história ele perdeu a sua cabeça mas ele não ocultou ele não não reprimiu o seu porque o chamado de João Batista foi um chamado específico ele veio para falar a verdade e qual é o teu chamado e o meu chamado nesta manhã Deus me chamou para que será que só mesmo para mim comprar umas saias bonitas umas blusas bonitas uma bíblia de estudo né uma bolsa chique um salto bem alto e eu ir para a igreja lá dizer assim eu sou serva sou missionária sou diaconisa sou pastor sou evangelista será que o teu chamado é somente para este título não para este título valer a pena você tem que ser verdadeiro ditador da verdade falar a verdade viver a verdade ter compromisso com ela abrir os olhos dos cegos Herodes Herodes estava cego quando a filha pediu ao rei dizendo quero me traga-me imediatamente não aqui e chegando ao caso do nosso príncipe era filha de um dançou ela mesmo disse então a menina e jurou dizendo tudo o que me pedires te darei até a metade do reino Jesus fez uma promessa dessa para mim e para você que se a minha palavra estiver em vós e vós em mim pedireis tudo e será feito essa palavra é a verdade e saindo ela perguntou a sua mãe que direi a ele disse a cabeça de João Batista e entrando logo apressadamente pediu ao rei dizendo quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João Batista e aqui está o rei entristeceu e muito entristeceu-se muito por causa do juramento dos que estavam com ele a mesa não quis negar por que será que esse rei se entristeceu esse rei sabia que da boca de João Batista ele tinha ouvido a verdade ele sabia que ele estava errado mas ele já tinha dado aquela palavra diante dos seus convidados e ele não pôde voltar atrás quando eu e você aceitamos Jesus confessamos ele como nosso senhor e salvador nós fizemos um juramento de falar a verdade viver a verdade que é a palavra de Deus Jesus nos deixa isso bem claro quando ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai ninguém pode ir até ao pai se não for através desta verdade que Deus abençoe a tua vida nesta manhã e a minha amém e a minha Obrigado.